Olá pessoal, eu sou a Pathy do canal do Remy Pathy e hoje eu trouxe para vocês uma canção muito especial que é do meu álbum o som do alfabeto. O som do alfabeto se transformou num curso online onde você consegue baixar todas as canções. Além disso, você tem os e-books para baixar com as letras das músicas, curiosidades, dicas e também todas as cifras das canções, além do livro do aluno. Esta canção se chama Pikipok e convida você a pular como pipoca. Essa é apenas uma das versões mostradas no curso. Vamos utilizar instrumentos e bambolês para brincar. O link para você saber mais sobre o curso está aqui nas descrições e eu tenho uma playlist completa aqui no canal o som do alfabeto. Pikipok, Pikipok, pipoca, pipoca. Pikipok, Pikipok, pipoca, pipoca. Soio da panela e estou louca para dançar. Pikipok, Pikipok, pipoca, pipoca. Pikipok, Pikipok, pipoca. Pikipok, Pikipok, pipoca. Saio da panela e estou louca para dançar. Mas pensando bem agora é hora de voltar. Pikipok, Pikipok, pipoca, pipoca. Pikipok, Pikipok, pipoca. Pikipok, Pikipok, pipoca, pipoca. Saio da panela e estou louca para dançar. Mas pensando bem agora é hora de voltar. Pikipok, Pikipok, pipoca, pipoca. Pikipok, 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 pipoca, pipoca. Pikipok, Pikipok, pipoca. Legenda Adriana Zanotto